A artista está presente na exposição Quase Circo, no Sesc Pompeia, em São Paulo. São 13 obras de grandes dimensões que dialogam com a arquitetura de Lina Bobardi. A artista é Carmela Gross. A gente pode introduzir a Carmela falando que se trata de alguém que observa os detalhes da realidade e cria obras que são como jogos de observação e rearranjo dos pedaços do mundo que nos ajudam a reimaginar o que está ao nosso redor e o que poderia ser o mundo que está ao nosso redor. Essa exposição nasceu muito em conversa entre eu e a Carmela, conversando com o Espaço Fabril, que a Lina Bobardi adaptou para ser esse centro de convivência, de lazer, de cultura, de arte, como se a gente estivesse um pouco amplificando ou rimando com o gesto inaugural desse espaço. Então a gente decidiu, primeira coisa, não construir painéis extras, não segmentar esse espaço, não forçar um museu dentro da fábrica. Quando a gente decidiu isso, naturalmente uma parte das obras da Carmela começaram um pouco a se candidatar para participar da exposição. Carmela, por que quase circo? Porque tem muitos elementos do circo sem ser o circo, né? As escadas, as cordas, os luminosos, é todo um conjunto de coisas que tratam desse improviso do circo, dessa coisa mambembe do circo. A ideia de circo, para mim, tem essa conotação, de ser o encantamento com o mínimo de material possível, né? A primeira grande decisão foi trazer a Roda Gigante, uma obra que tinha sido feita apenas uma vez em Porto Alegre. Aqui, a conotação é ligar com as tesouras do teto, com essa arquitetura que não é disfarçada, que não tem revestimentos. E Roda Gigante foi o que se apresentou pela primeira vez, exatamente porque ele precisava dessa relação chão e alturas. E esse aparato entre o chão, a coisa do mundo real, se conecta com a sustentação do edifício. No momento que a Roda Gigante se armou, rimando e desdobrando esse espaço, ela começou a convidar as obras ao redor. Nos anos 90, tem o estandarte vermelho, que foi em homenagem ao Zé Celso Martinez Correia. Os outros sofreram mutações. Essa mutação para o vermelho era importante para intensificar isso nessa relação mais próxima e mais direta com o edifício. Também a Negra, que é essa figura de 97, que esteve na Avenida Paulista. Na verdade, ela sofreu essa mutação para o vermelho, aí sim, já para conversar com os outros trabalhos. O único lugar que a gente construiu uma espografia é um corredor que é formado naturalmente pelo volume da biblioteca aqui do Sesc, em que a Carmela construiu um corredor de madeirite para apresentar a obra Bando. Esses desenhos de bichos que eu chamo de Bando, a gente fez uma releitura feita em serigrafia sobre placa de metal galvanizado. Junto do Estandarte Vermelho, a gente traz o Luz del Fuego, uma instalação, um vídeo, que foi feito por uma coletânea de imagens de jornal que trazem incêndios, queimadas, cenas inflamejantes. O Luz del Fuego é um trabalho muito querido, e tem a intensidade que já é convocada pelos outros trabalhos, porque ela trata só do fogo. Fogo na rua, nas brigas, nos encontros, nas guerras, nas manifestações sociais, de toda a ordem. Se você reparar bem, fora os objetos do Roda Gigante, que são da rua, ele é um aspecto de todo esse conjunto aqui que fala da realidade. Então, é convocado como um elemento, é como se fosse uma nota de rodapé. Olha, a rua é assim. A gente acabou encontrando um desenho da Alina, feito na época da construção do Sesc, em que ela sonhou, não levou adiante, mas por algum momento ela sonhou que as passarelas de ligação do bloco esportivo poderiam ter cor. Eu acho que eu realizei uma parte do desejo colocando as luzes nas passarelas. Quando a gente encontrou isso, a Carmela logo falou, vou fazer um gato. Vou roubar esse desejo arquitetônico da Alina e aplicar para a realidade. A arte é um pensamento que atravessa e que passa pelos acontecimentos da vida social, da vida urbana e depois se dissolve nos corações e mentes das pessoas. Arte, cultura e informação. Este é o Metrópolis, que volta amanhã. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!